oi pessoal eu sou o Victor e hoje eu tenho uma novidade aqui para você olha só o que eu encontrei mas antes de começar aqui já deixa o seu like se inscreve no canal se é novo e me siga nas redes sociais aparecendo aqui na tela então vamos começar aqui o pornópolis pornópolis eu não sei como se fala é fornópolis ou pornópolis mesmo acho que é pornópolis mesmo teaser trailer anunciamento eu tava procurando por aqui aqui no YouTube acabei caindo no canal da Amanita Design e achei isso eu vou colocar aqui depois eu vou comentando com vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ok, já dá para adicionar na lista do Steam. Então eu vou comentando com vocês o que eu acho. É um jogo novo que vai sair, é um teaser, tá, o personagem acorda no nada em cima de um preso, vê, é um anunciamento de alguma coisa, é uma, sei lá, ele vê se é legal e tenta se equilibrar no futuro, depois em nível maravão. Uma nova aventura em várias plataformas está sendo desenvolvida. Adiciona na sua lista do Steam a Manita Design. Tá, é muito legal, vai parecer, aqui nessa parte, onde aparece esse robô, parece muito legal isso, é parecido com o Machinarium, eu acho. Parece que vai ser muito legal. Não tem data, não tem nada, nada. Então tá aqui, é o teaser, espero que eles falem mais sobre esse jogo. E aí, espere aí. Tô. 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 Tô não sei não, peraí. Tô. O que é Tony? Eu acho que não é uma palavra. Ou é? Não sei. Estranho. Tá, espero que eles falam mais sobre esse jogo. Então foi isso. Era só pra vocês verem esse teaser que eu achei. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Parece que vai ser um jogo muito legal. Parece ser tudo feito de papelão. E são bonequinhos feitos por, sei lá, uma pessoa mesmo. Tchau.